Opa, dica do Rudimar, não posso chegar numa loja sem dar um olhar nas ferramentas, isso aqui é muito show, tipo, olha aqui as brocas de engate rápido, vamos ver o que preço tá isso, cruz, 44, essa é grandona, vamos ver a broca 8, que é uma normal de a gente usar, 20, 20 com 40, a broca 8, divide, é 8 vezes 160, 16 centímetros de comprimento, muito bom isso, e aqui ó, essa aqui tá, a 8 da Irving, 9,90, isso aqui é 10 centímetros de comprimento, mas funciona bem, tá igual, esse sistema aqui eu não conheço, 23 e pouco a vista, broca chata, pra madeira, tem uma rosquinha que entra direto aqui, deu uma reforçada que é outra, beleza, vamos lá, cada vez a gente vê uma coisa diferente, isso aqui também dá pra usar esses ponteiros, são ponteiros, pra usar na furadeira, gato rápido, martelo aqui, martelo que tá aqui, vamos lá, olhar os martelos, isso aqui é a coisa que me deixa mais, tem um martelão, cruz, isso aqui é pra fazer furo em concreto e arrebentar a parede, tem outra da Bosch aqui, um pouquinho diferente também, não sei como é que funciona isso, e essa daqui é o modelo que eu tenho, quando a gente usa aqui nesse estágio, ela tem a furadeira e o martelete, aqui é só o martelo, só dá o toquezinho, só batendo, pra usar com o ponteiro, ou usar com a talhadeira, e aqui, faz só o furo sem o martelo, sem o martelete, só faz só o furo pra, sem fazer aquela barulhinha, olha, Makita Black, ó, que legal esse aqui, cheio da, diferente um pouquinho, diferente, se for escuro, a Bosch também, em cima também é muito bom, a Dewalt, essa é uma mais pequenininha, mas esse é o peso dela, o peso é o mesmo, o peso não dá diferença, só que é mais pequenininha, mais fácil de carregar, aí furadeiras comuns, furadeira comum, furadeira com com parafusadeira reversível, né, e rotação progressiva no gatilho, isso é muito bom, ah, isso é fantástico, e as baterias, parafusadeira bateria, parafusadeira bateria tem, pra todos os gostos aqui, meu Deus do céu, é muita coisa, tico, tico, as tupias, que beleza, tem um bocado, ah, aqui, ó, isso aqui, ele funciona para verificar como é que está de água, aqui, ó, se tem, o material que ele verifica, eletricidade, ferro e madeira, ou tubos, tubo de metal, metal e eletricidade, só água, ele não vê, não dá para a gente ver água, esse negócio aqui, tem uns que até dizem que dá ver água, mas eu não, não vi ainda esse que dá ver água, esse que dá ver água, ele percebe umidade também, ó, as, os tripé para botar aquele nível, que dá para fazer filmagem também, com isso aqui, eu acho que até dá para usar aquele meu tripé de filmagem, para fazer, bater nível, e aqui tem a tupia da Esquil, que é, que nem o que eu tenho, muito boa de trabalhar, e tem uma aqui, tá, essa aqui é da Esquil, e tem as pequenininhas de canto, só que, para limpeza, tico, tico, feroz, só que, tico, 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 boa, assim, eu sempre indico, é um tico, tico, tico de engate rápido da lâmina, porque onde tu precisar, botar, parafuso, aqui ó, usar parafuso para engatar a lâmina, segurar a lâmina, não vai longe o troço, não, como é que é esse aqui, esse aqui é engate rápido, ó, aqui ó, levantar aqui, ele, ó, engate rápido, isso aqui é fantástico, ele não incomoda nunca mais, o que mais incomoda, né, essas tico, tico, todinhas elas, é o engate, assim, que firma a lâmina, essa aqui, por exemplo, ó, tem, botar um parafuso, é o parafuso, solta as panas, é uma droga, e esse com engate rápido, isso aqui também tem engate rápido da The Watch, ó, levanta aqui, ó, engata, engate rápido da lâmina, aqui, parafuso, ó, essa daqui da Bor, nem sei como é que é isso aqui, não sei mesmo, e essa coisinha aqui do lado, aqui também é outra vantagem, quando a gente bota no zero, ela faz o corte bem retinho, assim, ó, se a gente usa o um, o dois, o três, o corte faz assim, ó, ele desce, e ao mesmo tempo ele alavanca, assim, ó, para fazer corte de madeira mais, mais grossa, mais dura, é esse daqui, sem tanta limpeza no corte, e aqui no zero, o corte fica bem limpinho, só que demora mais, que ele fica bem retinho, assim, desce aí e subia, ó, a lâmina, e aqui tem mais, ah, vamos ficar o dia inteiro, aqui, o beleza, aqui planas, ah, plana elétrica, coisa que eu não uso mais, mas, isso aqui também é coisa que eu uso bastante, a milhadeira manual, uso como lixadeira, e eu comprei a mais barata, que é a da Skill, aqui, ó, funciona muito bem esse troço, muito bom mesmo, olha a lixadeira treme-treme, treme-treme, orbital, treme-treme grandona, gente, essa aqui é pesada, ruim, ruim de trabalhar com essa aqui, eu gosto muito dessas pequenininhas, muito boas de trabalhar, gente, o vídeo tá ficando meio comprido, mas, a gente podia ficar aqui um dia inteiro, explorando cada ferramenta dessa aqui, quero ver se eu faço um review em cada uma delas, então, pra gente ter uma ideia, ó, um abraço, lembre-se de deixar o joinha, e se inscrever no canal, compartilhar o canal.